Estamos de volta com o Fisca Entrevista, que recebe hoje José Hamilton Ribeiro, repórter da Rede Globo. Seu Zé, o senhor acredita que hoje em dia há liberdade de imprensa? Sim, eu acho que o Brasil está vivendo um bom momento democrático. Mas a questão de liberdade de imprensa, assim, envolve alguns aspectos que merecem discussão. O fantasma da liberdade de imprensa é a censura. Agora, a censura tem dois tipos de censura. Tem uma censura que vem do governo, uma censura que vem do poder, da força, e que é feita sempre em nome do bem-estar da nação. Isso, às vezes, é manipulado pelo governo da ocasião, mas, na teoria, o país se defende, por exemplo, no momento de uma guerra, que ele é atacado, então o governo estabelece algumas regras para a imprensa, para que ela não sirva de alimentação de informação para o inimigo. Então existe a censura que vem do governo, que é imposta pela força, agora ela tem a vantagem de ter uma duração específica. Isso eu estou falando em países democráticos, porque em países totalitários, aí não tem nem imprensa. Não vai se falar em liberdade de imprensa na Coreia, porque não tem nem imprensa, não tem nem jornalista. Então essa censura que vem do governo é uma censura imposta pela força, mas que tem uma duração nos países democráticos, tem uma duração e depois ela sai, desaparece. Agora, tem uma outra censura que convive, que a gente convive com ela, e que é uma censura da empresa jornalística. Então, a gente sabe que em todos os grandes grupos de comunicação tem uns assuntos que são permitidos, que são incentivados, e pessoas idem, e de outro lado tem assuntos e pessoas que às vezes nem aparecem. Então existe uma censura difusa, diária, permanente, mas que ela vem com a brutalidade da força. E a gente convive com essa censura. Isso é bom, é ruim, é um bom assunto para a universidade discutir. O senhor pode fazer um panorama da imprensa brasileira hoje em dia? O senhor acredita que a gente faz materiais de qualidade, que a imprensa tem qualidade? Hoje eu acho que o Brasil está vivendo um bom momento na imprensa de papel, na imprensa de jornal, de papel, linha d'água, jornal. Acho que os jornais brasileiros, os grandes jornais do Rio e de São Paulo, estão muito ativos, muito batalhadores, estão fazendo jornalismo investigativo. Acho que não é um bom momento das revistas, em geral. E o rádio está se adaptando ao impacto da internet e está ganhando força também. Quer dizer, é assim, por alto eu vejo essas coisas assim. Certo. O Brasil é um país violento. E com a morte do Tim Lopes e a própria pressão que a imprensa sofre, o senhor acredita que é perigoso fazer jornalismo no Brasil, o que é muito difícil? Olha, viver é perigoso, dizia o Guimarães Rosa. Fazer jornalismo no Brasil em certos contextos, por exemplo, cobrir a violência no morro, a violência da droga, é perigoso aqui, como é no México, como é em todo lugar. Mas, em geral, o exercício do jornalismo no Brasil, a gente vem realizando com bastante facilidade, com bastante, assim, até com alegria. Eu acho que é um belo momento do Brasil nessa área. Qual que é a função social do jornalismo? Ah, o jornalista só existe para mudar o mundo, para melhorar o mundo. Se não pensar assim, não existe. Porque uma das coisas do perfil psicológico do jornalista é ficar do lado do fraco, do oprimido, do desprezado. O jornalista tem essa tendência, assim, inevitável, do DNA da profissão. Se ele não tiver essa tendência, ele está no lugar errado. Ele acaba saindo por si. E o que o senhor vê, como o senhor vê o jornalismo de serviço, que é muito feito hoje em dia? Olha, no Brasil, especialmente, o jornalismo de serviço surgiu na ditadura militar. Foi uma das saídas, sabe? Então, você via em São Paulo, que eu pude testemunhar de perto, grupo de jornalistas importantes que estavam fazendo jornalismo de serviço, sabe? Qual é que era o melhor bar, melhor restaurante, melhor rua, melhor não sei o quê? Porque foi uma saída profissional. Eu acho que é uma parte importante do jornal, da revista, da televisão, mas seguramente não é a mais importante. Quer dizer, é um quinto da pauta seria isso. O que o senhor acha que é mais importante, a formação ou a vocação do jornalista? As duas estão ligadas, viu? Eu acho que o sujeito vai ser jornalista primeiro por vocação. E se torna um bom jornalista se ele tiver formação. Então, vocação e formação que levam a um bom jornalista. E quais são os conteúdos que são primordiais na formação de jornalistas, conteúdos universitários? Olha, aí eu penso o seguinte, que o jornalista tem que ler os poetas. Porque os poetas são a antena da raça. As coisas que são importantes, que passam acima da mediocridade, da média, da mediocridade geral, só os poetas é que percebem, ou pelo menos os que percebem primeiros. E os poetas tanto estão na literatura quanto estão na música, quanto estão, às vezes, na rua. Mas eles são os que captam os sinais de mudança, os sinais de beleza. Então o jornalista tem que ler os poetas. E o poeta faz a síntese das coisas. E ainda há espaço para essas reportagens com mais poesia no jornalismo brasileiro? Não é também um bom momento para isso. Mas ainda há espaço. Seja em revistas tipo Piauí, tipo Brasileiros, e nas semanais também, de vez em quando, abrem para uma reportagem desse tipo. E os jornais também, às vezes. Mas não é um bom momento nessa área. Como que o senhor caracteriza o seu estilo de fazer reportagem? Meu Deus. Olha, diante da pauta, toda pauta é um desafio. Então, eu procuro empregar a minha energia no sentido de vencer esse desafio um de cada vez. Então, eu não acho que eu tenha um estilo de fazer reportagem. Eu me inspiro grande nos grandes autores, americanos, europeus, brasileiros, claro. E procuro ir atrás de quem faz bem. Certo. Seu José Hamilton, nós estamos fazendo um rápido intervalo. E o UFSC Entrevista volta já. E a partir do dia. E aí, o UFSC Entrevista volta já. E aí, o UFSC Entrevista.